Gata tava na tua quebrada Sei que tu me queres, vou direto pra tua casa Me espera tá linda, mas linda ainda pelada Te quero por cima sentando sem entender nada Daquele jeito que tu se amarra Pede com carinho, mas ama a minha marra Você toda linda, mas linda ainda pelada Te quero por cima sentando sem entender nada E essa que eu fiz pra você Fala pra sogra que eu te dei um som Mesmo que ela possa não entender Explica pra ela que esse é do bom Você toda linda, assim Vou encher sua taça, chandom Nós vamos brinda a vida, tim-tim Enquanto você gasta o batom Rasgou minha roupa clara, arranhou minha cara Tá tipo uma onça acabando comigo Jogando na cara, não vestindo nada Se sente a bandida, se tem seu bandido Gata tava na tua quebrada Sei que tu me queres, vou direto pra tua casa Me espera tá linda, mas linda ainda pelada Te quero por cima sentando sem entender nada Daquele jeito que tu se amarra Pede com carinho, mas ama a minha marra Você toda linda, mas linda ainda pelada Te quero por cima sentando sem entender nada Tô sacando o lacre da salu Muita fita misturada com gelo de coco Todas posições que ela faz me deixa louco A única gata que só gosta de cachorro E viaja na minha levada, big ela bela de Ju Sabe que a minha vontade mesmo é só te ver bem Comunica suas amigas como as vem lá do sul É IJBH, espírito santo e amém Tá sempre na melhor fase que ela vive agora Tipo uma aeronave sempre que decola Vê vários de pipa pensa mandando linha na cola Mas ela vem de memória por onde ela fosse Gata tava na tua quebrada Sei que tu me queres, vou direto pra tua casa Me espera tá linda, mas linda ainda pelada Te quero por cima sentando sem entender nada Daquele jeito que tu se amarra Pede com carinho, mas ama a minha marra Você toda linda, mas linda ainda pelada Te quero por cima sentando sem entender nada Tata HORNAGE Tata Ah crowd Tata Tata Tchau, tchau.